Música Oh, que carinha é essa Maria? Maria, você acaba de salvar o Natal, alegre-se, ganhamos o dia Noel, é que estou com muita saudade da minha mãe Maria, espere aqui, tenho uma surpresa no recente, fazer feliz é o meu querer Maria, não se preocupe, não é só o Noel, é o novo cano que decepciona Ele é maravilhoso Suop, para onde foi o Noel? Calma Maria, ele já foi Ele é cheio da surpresa no ar, não tem o que eu quero fazer ninguém Suop Meu amor, não tem o que se preocupar, não tem o que eu quero fazer Eu pedi para ele, sabe quantos que ele me deu? Dois É Maria, confia Um, dois, três Mãe, que saudade Te amo Filha, você é o meu amor Por você é que eu preciso Quero muito te falar Eu preciso voltar a ter Seus cabelos Nas minhas mãos Quero te guinar Te abraçar e te beijar Filha, eu sempre estarei aqui por você Você é minha mãe Seu amor me fez crescer e sonhar Sempre olhou por mim Quantas notícias não dormiu Me ensinou o que eu sei Pai Você é minha inspiração Já descei o meu tempo demais Em algum momento Nós nos perdemos Mas ainda temos A vida toda Vamos viver o presente Esse é o maior presente Com luz Na eternidade